Música 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 Obrigado, Angelo! E show bateria! Alô, seu ouvido! Estou me chamando, rapaziada. Parabéns para vocês. Foi um trabalho lindo. Foi muito bonito. E a Rocinha fez um trabalho bacana no Caraval de 2017. E por novo, achei outra coisa bonita. Mãe emoção dessa família! Música 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 Com todo o respeito! Com todo o respeito! Sim, só! Canta, Rocinha! Música Quero ver seu lugar Rocinha, o embalo do meu samba Vai te brilhar Vai a estrela no seu Brilhinha, caminhar Com o grande artista da cultura popular Correndo o peixe, recrata em Rocinha O embalo do meu samba Vai te brilhar Vai te brilhar Olha a estrela no seu Vai virar pra brilhar Com o grande artista da cultura Opa! Mas quando quando A minha história A história do sol A corporeza diz aquei A ser Essa ferida Correndo as luzes Mas os refeições Iluminaram meu caminho O dia do dia de estar Traçou meu destino A poderosidade Calma, 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 calma E ilusão É o homem doido O casal para O circo encantado A parede perto do mar No som dos tambores Cheguei pra convidar A sereia trancor A chuva caiu O mando atrasou O Jânio João A arte da casa do meu jantô O lixo ao meu jantar e adorou E a boca da boca rolou A chuva caiu O mando atrasou O Jânio João A arte da casa do meu jantô O lixo ao meu jantar e adorou Olha aí, tá, gente, vem, 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 vem Eu parto no trem E vou te levar Eu vi na história A coroa me dá Que eu me enquei, vem, vem Ai, essa festa Pisa a fantasia Para o meu jantô Amor Tivemos de notar a linda flor E a gente pode o frutos que cantou É a voz da máscara que se meu jardim No sassarico me marquei Passa com o praíza Levanta Aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir O gocinho O gocinho O gocinho O gocinho O gocinho É a luz do celular Foi te guiar, foi a estrela no céu Onde me atopiar, o grande artista da cultura Eu falava esconducado Na minha escola que os ofereceu A portoneta me faz renaver Essa querida corria de luz Onde eu tenho o sonho, onde eu darão de caminho Um diálogo de revista, passou o meu destino A porto eu os me caio Eu tenho o sonho, eu tenho o sonho Eu tenho o sonho, eu tenho o sonho Brincar sem parar, eu se foi cantado As várias vias do mar, o som dos tamborins Cheguei pra convidar, a sereia da cor Pra se usar caí, o mundo aflougeu O cheiro do croque, a arte da casa do meu destino Eu tenho o sonho, eu tenho o sonho E agora, a sereia da cor A silva, a silva caiu Pode atrasse, eu tenho o sonho Ah, a arte da casa do meu destino Eu tenho o sonho, polícia do meu destino Eu tenho o sonho, eu tenho o sonho Olha aí, bate no camão Me bate no trem, me vai te levar Eu vi a história, a coroa minha O meu berreio de infância E lá, filha, fiz a fantasia, caralho E ganhos de contar a vida atuou E hoje, cobre os frutos que contou É a roça, mas pela desse meu jardim O sassarico do mar O que é que tem? Passa por cair, valeu, volta Eu tô de fé, eu tô com a sua frente Oh, beijo, aonde eu te vou Passa por bala do meu samba Vai vir, olha a estrada no chão É filhado, é filhado O grande artista da cultura De novo, de novo, de novo, de novo, de novo E sinto o santo da carinha Que sou, que sou Vai vir, olha a estrada no chão É filhado, é filhado O grande artista da cultura Vou pular Que show! Bata um palo para a Rocinha Bata um palo para essa bateria maravilhosa Alô, Mestre Demetrio Que show! Alô, Rocinha!